As Fotoqueiras As Fotoqueiras Versão Brasileira Van Bacher Ponte de Rotis Quando a gente se acostuma a dirigir na Inglaterra, fica mais fácil Encasado, na Inglaterra, amigos, eles dirigem na mão esquerda e não na mão direita Que país agradável e amigo Quem esses caras pensam que são? Os donos da estrada? Sejam corpícies e retirem-se da vida As estradas pertencem aos remelentos Por que ele fala desse jeito engraçado? E eu acho que ele disse que a rua é dele e é pra gente dar no pé Se liga aí Eu vou ficar aqui até você fazer desculpa Ai, homem, se eu pego aqueles caras Então, se a gente fosse um remelento igual aquele bobão, onde é que a gente ia se esconder? E pra eu chamar elas, voltei a dizer Banda as botões Uma vez eu tava saindo da escola pra ir pra minha babá Tava ventando muito, então os caras do caminhão Tava no ponto de ônibus com a minha prima Um cara tava roubando uma minha prima e minha tia Uma vez eu tava na rua e saiu um velho de uma casa E chamou a gente pra ir ver o guarda-roupa e ele te iria a boca Com a minha boca Com a minha boca Perdoem a nossa dúvida, mas se as senhoritas não tencionam partir, nós teríamos que mostrar-lhes a direção. O que ele disse? Preparem-se porque agora vamos voar pelo espaço. Boa jornada. Garçou? Colegre, eles não estão com nada. Você quer fazer o mesmo jogo que eles? Quer corrigir da raiva? É uma ideia. Você quer se esconder? Não é uma má ideia. Vamos ficar e lutar. Boa jornada. E aí Steven. Cleit te, acha muito melhor que bolinhos inglesos. Vamos lá. 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 Quero ver acertarem. Jogas, ondas. Jogo de volta. Que droga. Estamos em torre há oito meses sem nenhuma polquinha. Não me fale. Não me fale. Eu estou completamente exausta. É. E se tivermos mais um show sem folga, essa torre vai acabar rapidinho. Versão brasileira. Versão brasileira. E se tivermos mais um show sem folga. 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 Que dope. Que faremos mais um show simples. E se tivermos mais um show sem folga. Mesmo assim. Tessa. Às vezes eu vou dizer seduzo, marca novo. Aquele ali não é o legendário seduzo lá, né? De onde surgiu aquele fóssil? E o que ele vem fazer aqui? Eu tô achando que ele é o cantor velho e antiquado que nós substituímos. E o que ele vem fazer aqui? E o que ele vem fazer aqui? Vamos achar o cara aqui no meio do nada. É, só o pequeno vergonha. Olá, senhoritas. Querem colocar um lindo peso de papel? Seduzo, por que desperdito o seu talento aqui? Deve voltar a cantar e encantar as mulheres com seu charme. Abre-se, esse tempo já passou. Meus fãs me odeiam. Não podes desistir. Lembra dos bons tempos. Do seu show no salão do motel do rato. Desde o serviço em um atelo 98. E o luau da morna. E o ricão de carros com a pena de armadilho. Ah, é. Vamos ter que sair. Éramos um belo casal. Oh, Benci, quando eles assistiam o show, se você for um fã de barça, a pena mágica, os fãs vão cair em seus pés. Vocês já são mesmo? Tenhamos certeza. Onde eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Opa! E você me atingiu com um atelo do amor, um desculpado de grafim. Você bateu forte, me deu de sair, me limitou assim, oh yeah, oh, foi feito assim, que muito bom. Seduzo, considere-se recontratar, pra vocês mais notícias estão emitidas, e boas notícias, vocês ficam até o fim do cruzeiro. Opa, até que fim nossas tão sonhadas férias, isso é que é vida, Yumi, sem turnês, sem fãs, e sem cas, é perfeito. Faça o bronzeador, por favor. Eu quero agradecer a vocês por devolverem a minha carreira. Tá tudo bem, Seduzinho, acredite, foi um grande prazer. Legal, então será que poderiam ajudar os amigos meus? Não, 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 não. Legal, 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 legal. Obrigado. Legal.